Você é o meu desejo Tudo que eu quero é você, sempre, sempre te ter Você é o meu desejo, meu desejo maior Tudo que eu quero é você, sempre, sempre te ter Meu amado, meu amado Rei Jesus Meu amado, meu amado Rei Jesus Quero te amar, te conhecer Passar os meus dias contigo Te precisar, te ter Quero te amar, te conhecer Passar os meus dias contigo Te precisar, te ter Você é o meu desejo Meu desejo maior Tudo que eu quero é você, sempre, sempre te ter Você é o meu desejo, meu desejo maior Tudo que eu quero é você, sempre, sempre te ter Meu amado, meu amado Rei Jesus Meu amado, meu amado Rei Jesus Quero te amar, te conhecer Passar os meus dias contigo Te precisar, te ter Quero te amar, te conhecer Passar os meus dias contigo Te precisar, te conhecer Passar os meus dias contigo Meu desejo maior Meu desejo maior Tudo que eu quero é você, sempre, sempre te ter Meu amado Meu amado, meu amado Rei Jesus Meu amado, meu amado Rei Jesus Quero te amar, te conhecer Passar os meus dias contigo Te precisar, te ter Você é o meu desejo Quero te amar, te conhecer Passar os meus dias contigo Te precisar, te ter Você é o meu desejo Quero te ter Meu desejo maior Tudo que eu quero é você, sempre, sempre te ter Você é o meu desejo Quero te ter Meu desejo maior Quero te ver Quero te ver Quero te ter Meu desejo Meu desejo maior Tudo que eu quero é você, sempre, sempre te ter Você é o meu desejo Meu desejo maior Tudo que eu quero é você, sempre, sempre te ter Você é meu desejo Meu desejo maior Tudo que eu quero é você Sempre, sempre te ter Você é meu desejo Meu desejo maior Tudo que eu quero é você Sempre, sempre te ter